Olá, aqui é o Rafael da Papo Cão e esse é o nosso primeiro bate-papo de 2017. E pra começar em alto nível, eu convidei o treinador de cães Dante Camacho pra bater um papo com a gente. Tudo bom, Dante? Oi, Rafa, tudo jóia. E com você? Tudo jóia, Dante. Feliz 2017 pra todos. Feliz 2017 pra todo mundo, pra você também, Dante. Vamos começar o ano com o pé direito. Dante, como o próprio título desse vídeo já diz, hoje a gente vai falar sobre o treinamento de cães, obviamente, e o treinamento de galinhas. Como que o treinamento de galinhas pode elevar o resultado no treinamento dos cães? E a primeira pergunta que eu queria fazer pra você é, como que você teve contato com esse tipo de treinamento? Eu, na verdade, tive contato com o treinamento de galinhas. Uma oportunidade que eu tive foi... Que coincidência mesmo. Uma pessoa que eu conheci que tinha comprado um desses franguinhos, sabe? Que antigamente o pessoal comprava na feira, né? Você compra pintinho, essas coisas. E essa moça, ela tinha um pintinho e um patinho também. E ela mantinha em casa lá no quarto dela, de início, e depois foi pro quintal. Foi o primeiro contato que eu tive onde eu tentei algum tipo de interação de treinamento. E já dava pra perceber que a galinha, no caso o pintinho, era bem... Respondia muito bem, né? Eles conseguiam fazer conexões muito rapidamente. Mas isso foi só uma experiência, assim, isolada, né? Nada... Não era o interesse que eu tinha na época. Era uma coisa, simplesmente, uma diversão. Mas depois eu tive uma oportunidade, enquanto eu estava no Canadá, em Calgary, que a Sociedade Protetora de Calgary promoveu um curso, que é o curso chamado Chicken Camp, que é lecionado por uma palestrante americana, e eles tinham esse curso de oito dias de treinamento de galinhas. E eu já tinha ouvido falar, na verdade, eu já tinha visto vídeos na internet e tudo mais. Achei interessante e fui atrás, me inscrevi e participei desse curso por oito dias de treinamento de galinhas. Você já era treinador nessa época? Sim, sim. Eu já trabalhava com cães há bastante tempo. Já estava morando no Canadá fazendo exclusivamente isso, treinando cães. Mas eu sabia que o curso Chicken Camp, que é o treinamento de galinhas, tinha e poderia ter, ou provavelmente teria um impacto muito grande nas minhas habilidades como treinador de cão mesmo. Eu já sabia pelo histórico de diversos outros treinadores que já tinham participado e vários nomes muito famosos de treinadores que buscavam esse tipo de curso. Então, óbvio que gerou uma curiosidade para descobrir o porquê que essas pessoas, que já eram treinadores tão conceituados, iam atrás dessa experiência. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o treinamento de galinhas foi justamente na Chicken Camp, eu fiquei super curioso. E essa é uma pergunta que eu queria fazer para você, Dante. Por que galinhas? Então, por alguns motivos. Primeiro, porque se você tentar fazer, você pode fazer isso com outros animais, existem muitos animais inteligentes, mas por uma questão de logística mesmo, você trabalha com um animal que seja um pouco menor e que fisicamente seja mais fácil de você lidar com ele também. Você pegar, colocar de um lado para o outro, trabalhar em cima de uma mesa. Se você fizer isso, por exemplo, com um porco, que também é um animal super inteligente, você acaba tendo dificuldades. A parte de logística fica bem mais complicada. Outra questão é que as galinhas, assim como outros animais, mas as galinhas especificamente, elas conseguem passar para a gente uma experiência que é muito diferenciada, porque a relação que a gente tem com animais, por exemplo, que a gente tem com os nossos pets, com gato, com cachorro, até com, por exemplo, um cavalo, hoje em dia que está se tornando cada vez mais popular, as pessoas terem outros animais, como pássaros ou um porquinho, por exemplo, a relação é diferente. A galinha, na verdade, ela não cria uma relação com você dentro desse período de tempo, ela não se apega a você, ela, na verdade, não quer saber quem você é, ela simplesmente reconhece ali naquela pessoa um treinador, uma pessoa que está, de alguma forma, influenciando o comportamento dela, ou que ela acha que ela está influenciando o comportamento. Então, por isso, exatamente, a galinha permite com que a pessoa trabalhe exclusivamente o treinamento e reconheça que não importa o quanto você ama aquela galinha, o quanto você acha ela bonitinha, não vai fazer ela aprender mais rápido ou mais lentamente. Simplesmente tem a ver com o foco na ciência do treinamento, na forma de apresentar os programas, na forma de aplicar a tecnologia de treinamento. Então, isso é muito legal, porque é algo que você não consegue, no caso, com os animais que a gente já está acostumado a lidar. Muitas vezes a gente coloca as nossas emoções no animal, né? Isso acaba atrapalhando muito no treinamento. Sim, sim, sim. Uma coisa que é interessante, até comentava com os colegas aqui, a galinha, ela não tem, por exemplo, o nível de tolerância dela aos seus erros é quase nulo. Se você comete um erro, ela vai refletir aquele erro. O resultado, o comportamento dela, vai mostrar claramente que você cometeu um erro. Se você ficar frustrado, incomodado e tal, ela simplesmente para de fazer o que ela estava fazendo. Para ela não faz sentido continuar uma interação com uma pessoa que está frustrada, está brava, ou fala alto, ou algo do gênero. O que com o cachorro, por conta da relação que a gente tem, a relação de dependência e a natureza deles de sempre estar buscando nas pessoas a referência, faz com que eles sejam muito mais tolerantes, que eles permitam que as pessoas ajam de forma, muitas vezes, não apropriada, e eles continuam ali, continuam tentando, continuam se esforçando para achar soluções. Com o caso da galinha, não. Ou você faz direito para alcançar o que você quer, ou, se você não alcançou o que você quer, é muito claro que você está fazendo alguma coisa que não está certa. Então, isso faz com que o seu aprendizado seja muito mais rápido, porque é preto no branco. É muito fácil você notar se você está cometendo um erro ou não. É curioso que, em um dos vídeos que eu vi das propagandas que tinham da Chicken Camp, a primeira edição que veio para o Brasil, a instrutora falava justamente que você não consegue treinar uma galinha com força, com gritos, que ela simplesmente não obedece. Ela trava e não quer essa conexão com você, né? Exatamente. E tem isso, né? Até o termo, né, obedecer, que é algo que a gente utiliza dentro do treinamento de cães, com o treinamento de galinha, na verdade, ele nem cabe. Porque quando a galinha, ela executa um comportamento que você ensinou, e esses comportamentos parem de ser bem complexos, né? Você pode ensinar uma galinha a passar num túnel, a subir uma rampa, a escolher objetos ou cores muito específicos, né, dentre uma série de outros. Quando ela executa um comportamento desse, a galinha, ela não está, ah, ele me mandou fazer isso, eu vou fazer. Na verdade, a lógica toda do treinamento, que é o que a gente acaba percebendo e conseguindo transferir para o treinamento dos cães, é que a ideia, quando a gente ensina, é de convencer o animal de que ele, na verdade, está com o controle da situação, quando, na verdade, nós é que temos. Então, ele não se sente, de nenhuma forma, comandado a fazer as coisas, ele simplesmente vê oportunidades que você dá para ele ou não para conseguir fazer as coisas, que ele já quer fazer muito. Que bacana. E assim, né, de você, já era um treinador, já estava trabalhando na área fora do país e decidiu ter essa oportunidade, decidiu investir esse tempo na sua carreira e participar de um evento com galinhas. Como que era o Dante antes dessa oportunidade e como que foi o Dante depois? Qual que foi o impacto disso para você na tua carreira? Falando de você agora. Pessoalmente, fez muita diferença. Para mim, era uma coisa que a cada dia que passava, eu passei por uma experiência intensa, foi um check-in camp de oito dias, existem eventos que são menores, que são de quatro dias ou de seis dias, esses foram oito dias intensos de aprendizado. e a cada dia que passava, eu aprendia o quanto eu ainda não sabia, o quanto eu ainda estava distante, eu conseguia ver respostas para questões que eu tinha, que eu acreditava que simplesmente não tinham realmente uma resposta. e que através do curso, através das instruções, eu consegui perceber que não é que não tinham respostas, eu não tinha as respostas, mas elas estavam lá, muito claras e muito óbvias. Isso de imediato transferiu para o treinamento dos meus cães, diretamente meus cães pessoalmente, transferiu para o reconhecimento do porquê algumas coisas eu não conseguia fazer. Isso foi muito legal, muito esclarecedor. E assim, as frustrações que eu tinha, às vezes que, obviamente, comigo, mas que às vezes acabava ficando também com o cachorro, porque se você acha que está fazendo tudo que você sabe, que você está fazendo a coisa certa, e ainda assim não consegue resultado, você começa a questionar, pô, será que esse cachorro realmente está entendendo? Será que ele está interessado? O que será que está acontecendo? E é bem legal você reconhecer, você perceber que, na verdade, é você como treinador que ainda não está naquele nível, você ainda não percebeu algumas coisas. E foram muitas luzes, assim, se acendendo. Para mim, isso diretamente afetou, principalmente em conceitos que eu considerava básicos, que se mostraram muito mais profundos do que eu conhecia na época. Que legal, a experiência foi tão positiva que você é o responsável por trazer esse evento para o Brasil, né, Dante? Quando foi a primeira vez que o evento ocorreu aqui no Brasil? Então, foram há dois anos atrás. A gente fez no... A gente está em 2017, então foi no fim de 2014, na verdade, um pouco mais de dois anos já. Que foi o primeiro Chicken Camp, acho que da América Latina, na verdade. E foi logo depois que eu fiz o Chicken Camp no Canadá, eu já, de imediato, contatei a pessoa que dava o curso, que é a Terry Ryan, que já é conhecida de muitos brasileiros, já esteve aqui para o Chicken Camp para uma outra série de cursos no ano passado. E já mantive esse contato com ela, com essa esperança de um dia poder trazer para o Brasil. Porque eu tinha passado por essa experiência, sabia que muita gente gostaria de passar, e eu tinha essa esperança de que um dia daria certo. Era complexo, é muito custoso, a logística é uma loucura, mas eu apostei que daria em... Putz, a resposta foi incrível. A resposta tanto das pessoas interessadas, porque realmente o que eu imaginei aconteceu, as pessoas tinham um sonho de participar de um evento como esse, mas também a resposta nos resultados, na satisfação das pessoas, e nos resultados de treinamento que a gente conseguiu presenciar no curso, depois desses oito dias, onde a gente tinha público de todos os tipos. Treinadores profissionais, gente que nunca tinha treinado nenhum animal, tinha protetores, gente que simplesmente gostava bastante de animais, mas não entendia muito bem a coisa sobre a lógica de treinamento, e que ao fim desse período, todo mundo saiu com o conhecimento para conseguir treinar um animal de uma espécie que nunca tinha interagido, que não conhecia realmente, mas que conseguia entender como funcionava esse processo. Isso foi muito legal, acho que realmente foi um investimento que valeu muito a pena. Poxa, parabéns, por trazer um evento de tamanha grandeza para o Brasil, isso contribui muito com a educação de cães e com o profissionalismo dos profissionais também, isso é muito bacana. Nós já conversamos em outra oportunidade sobre a Terry, inclusive foi um curso que acho que ela veio fazer aqui no Brasil com você, só que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela, ela que é a instrutora do Chicken Camp, e qual a importância que a Terry tem hoje mundialmente no treinamento com cães ou no treinamento de animais, eu não sei, gostaria até que você falasse mais sobre isso. Então, a Terry, na verdade, ela tem uma importância extremamente grande dentro da área de treinamento de cães, especialmente na área de treinamento de cães para o dia a dia, cães pets, para desenvolvimento de programas, esse envolvimento, ela escreve livros, inclusive agora, ela acabou de lançar um livro novo sobre jogos que a gente pode utilizar para ajudar a treinar os animais, ela tem uma experiência vastíssima em diversas áreas de treinamento, ela dá cursos sobre treinamento de cães, treinamento animal, para diversas áreas, o que é interessante é isso, que ela trabalha, por exemplo, com militares americanos, ao mesmo tempo que ela vai dar aula para o pessoal que está com o seu filhotinho chegando em casa e quer ensinar ele a arroia as coisas. Eu tenho um leque muito grande, ela tem uma empresa já estabelecida nos Estados Unidos há bastante tempo, que fornece não só cursos, os Chicken Camps lá também, em Washington, mas também fornece, ela trabalha com a Karen Pryor, na Karen Pryor Academy, que é uma das maiores formadoras de adestadores hoje no mundo, então ela é uma dos instrutores dessa academia, então as pessoas vão também à escola dela para isso. Ela desenvolveu programas, por exemplo, o adestramento hoje em dia no Japão tem um percentual, uma influência muito grande da Terry, porque ela já faz mais de duas décadas que começou a instituir, a planejar e a montar programas de treinamento que hoje em dia são utilizados no país inteiro. Isso é uma coisa, é uma experiência que é muito vasta e que ela deixa muito clara essa experiência, ela mostra muita coisa para a gente quando a gente está com ela. Quem tem a oportunidade é uma pessoa muito generosa na questão de dividir essas experiências. Então, para a gente, ter essa oportunidade de conviver com uma pessoa como essa por um período tão longo de tempo é uma coisa bastante, é um privilégio, é uma coisa bastante enriquecedora também. Nossa, é que nem você falou, uma imersão nesse mundo de cães. Isso é muito legal. O Chicken Camp ocorre no mundo todo, é isso? Então, tem Chicken Camp no mundo todo. Você pode ir para a Austrália, você pode ir para os Estados Unidos, para a Europa, você vai ter Chicken Camp. Não é algo exclusivo, não é só uma pessoa que organiza o Chicken Camp, mas existem as pessoas que têm uma tradição maior. A Terry é uma das primeiras pessoas a organizar Chicken Camp. Ela foi uma das primeiras pessoas a contratar o Bob Bailey, que é um dos maiores nomes de treinamento animal mundial, um americano que hoje já não dá, mas não leciona mais Chicken Camp. mas ele foi uma pessoa que lecionava na escola dela esses Camps. E a partir daí, ela conheceu todas essas pessoas que iniciaram esse processo de difusão, de treinamento mais científico, com uma base mais científica, para cães. E hoje em dia se espalhou. Hoje em dia você tem organizações em diversos lugares do mundo oferecendo esse tipo de camp, mas a Terry também viaja provavelmente 80% do ano dela dando cursos pelo mundo afora. Tamanho e impacto positivo disso, né? Assim, é uma coisa que influenciou muitas pessoas no mundo inteiro e ainda influencia. E é o que você falou, aquela curiosidade inicial que dá na gente, dá em qualquer um. O cara pode estar lá na Áustria, o cara pode estar na Nova Zelândia, quando ele ouve de treinamento de galinhas, ele fica interessado. Ele acha um pouco intrigante, né? É muito intrigante, na verdade. Para quem está começando na área, que nem quando eu vi a primeira vez, eu achei fantástico aquilo. Nossa, treinar galinha, que é isso? E foi daí que desenvolveu tudo. Teve quantas edições da Chicken Camp aqui no Brasil, Dante? Então, só houve uma. Só houve uma. E a nossa ideia é fazer uma segunda, agora, esse ano, em 2017. Mas essa é a única coisa que a gente tem de treinamento específico para galinhas aqui no Brasil. E a gente fala, quando a gente fala, Chicken Camp, treinamento de galinhas, você falou, ah, uma coisa intrigante, interessante, nossa, muita gente tem até medo, por exemplo, de animais que não conhecem, por exemplo, no caso, uma galinha. Mas o que é legal é que quando você passa por essa experiência, você aprende, não só o conteúdo que você aprende reflete diretamente se você é um treinador de cães, mas para treinar qualquer espécie, você acaba aprendendo como é o processo exatamente de conseguir entender e treinar uma espécie que você não conhece, que você não tem familiaridade. Então, isso, na verdade, se reflete, é muito comum que gente que faz Chicken Camp trabalhe, por exemplo, em zoológico e trabalhe com outros tipos de animais, porque o processo é muito similar. Eu achei interessante que você falou também que a galinha não está, não só a galinha, mas acredito que outras espécies também não estão interessadas em você. Ela está naquela conexão. E você também argumentou um fato muito interessante, que teremos uma Chicken Camp esse ano. Pode falar um pouquinho mais sobre essa oportunidade, quando vai ser, quem vai ser os instrutores, vai ser a Terry mesmo, quantos dias, onde vai ser. Vamos falar um pouquinho sobre essa oportunidade da entidade Chicken Camp. Então, o Chicken Camp esse ano vai acontecer agora, já está bem próximo, vai ser em março. Novamente, a gente vai fazer o mesmo esquema, serão há oito dias, o dia 15 até o dia 23. De? 15 a 23 de? De março. E a Terry novamente vai estar aqui. Ela teve uma experiência muito legal no primeiro ano que ela veio. Gostou muito do pessoal. A maioria das pessoas que vêm, visitam o Brasil, curte bastante. A gente se certificou de que ela teve uma experiência bem positiva. Até um pouco pitoresca em alguns aspectos, né? Conheceu bastante coisas no Brasil, mas gostou bastante das pessoas aqui. e ela sempre se empolga muito com a possibilidade de vir visitar o Brasil, de vir novamente trabalhar conosco. Então, ela aceitou o convite e a gente já está planejando e organizando isso há algum tempo. Então, agora a gente está já na reta final, aí faltando dois meses para o evento, já com o local definido, já com o que vai ser em São Paulo, no mesmo, na verdade, o mesmo local onde a gente fez no primeiro ano, né? No primeiro de que é. Que é um espaço que acomoda perfeitamente o que a gente precisa, né? Que vai ser um espaço com 11 mesas, onde 22 galinhas voltam a ser trabalhadas e com uma área também separada para toda a parte teórica e exercícios práticos também. sem galinhas, não existem só exercícios com galinhas. Então, um lugar também já preparado e pronto para o evento, o que vai ser muito legal. Que legal, Dante. Uma coisa muito interessante. Para quem que é direcionado esse evento? Você falou que na primeira edição tinha treinadores, pessoas que são apaixonadas por animais, protetores, pessoas que estavam começando, pessoas que já trabalhavam há algum tempo. Como foi o seu caso, você já trabalhava na área e fez a Chicken Camp. Isso foi um marco para você. Então, para quem que é direcionado esse evento? Quais são as pessoas que podem participar dessa edição da Chicken Camp? Então, é isso que é uma coisa interessante, né? Porque o pré-requisito da pessoa poder participar é realmente que a pessoa tenha interesse na ciência do treinamento. Tem interesse em conseguir comunicar aos animais as coisas que ela precisa, as coisas que ela gosta, ou seja, a gente que queira treinar, mas que também consiga entender como isso pode beneficiar o bem-estar dos animais mesmo. Então, no caso, a gente tem o primeiro Chicken Camp que eu fiz, inclusive, que foi no Canadá, eu tinha pessoas que não tinham nada a ver com a ideia de trabalhar com animais. Eu tinha donas de casa que estavam ali para aprender mais, para poder treinar melhor os seus próprios cães em casa, como tinha veterinários, como eu tinha pessoas que trabalhavam na polícia, com investigação de casos de mordidas de cães de agressividade e tudo mais, e é um público muito vasto. A ideia, realmente é que a pessoa tenha o interesse em aprender e o Chicken Camp dá essa possibilidade, porque mesmo dentro desses perfis tão diferentes, a gente consegue chegar ao final do curso com um nível de absorção, de aprendizado elevadíssimo. Todo mundo que está trabalhando ali consegue ter compreensão de como aquilo funciona e aqueles que estão trabalhando com as galinhas conseguem treinar as galinhas para alcançar os comportamentos que foram propostos, o que é muito legal. A gente tem exercícios onde a galinha, por exemplo, consegue reconhecer uma cor dentre, sei lá, oito, nove cores diferentes, ela consegue achar e mesmo você tentando dificultar as coisas e a gente consegue treiná-las a ter uma compreensão tão boa daquilo que elas sempre acertam. Então, isso como eu falei, seja você um treinador antes de começar ou não. Então, a resposta é que é muito vasta para quem realmente gosta de treinamento, gosta de bichos e está interessado em crescer e evoluir como treinador. E essas galinhas, Dante, são galinhas aleatórias? São galinhas que já têm um treinamento antes? Como é que é isso? Então, as galinhas, a gente adquire essas galinhas, no primeiro ano nós compramos essas galinhas, elas são galinhas relativamente jovens, não são galinhas que são galinhas que estão sendo utilizadas para fins comerciais, então elas não eram galinhas que estavam sendo utilizadas para ovos, elas não eram galinhas que estavam sendo criadas em condições que são menores, menos do que perfeitas para um animal desse tipo. São animais jovens que a gente adquire, faz uma adaptação adaptação breve que ocorre nos três dias antes do início do chicken camp, ou seja, até três dias antes do início elas nem conhecem o lugar, então elas chegam ali três dias antes. Para se aclimatar, a gente faz um trabalho de cuidados com a saúde delas, que é muito específico, a gente tem um veterinário especializado em ovos, para estar lá também disponível e a gente faz uma pequena adaptação com elas para que elas no primeiro dia pelo menos entendam que quando a gente coloca elas na mesa coisas boas vão acontecer, então elas ganham um pouco de comida nas mesas durante três dias para terem essa primeira impressão, mas é só isso, elas não são treinadas a nada mais. Que desafio, muito bacana. É muito legal, como eu mencionei, o processo ele é tão detalhado, é um processo de ensino tão bem estruturado que as pessoas aprendem desde como se movimentar, como encostar na galinha, como segurar a galinha, como pegar uma galinha que decidiu que ia visitar a mesa vizinha, até conseguir fazer com que a ave execute um comportamento complexo ou vários comportamentos numa cadeia. Então, isso é interessante e acho que é legal ressaltar que as pessoas não precisam temer, eu vejo muita gente que começou lá, mas eu não vou conseguir encostar na galinha porque me dá a função e tal. E no fim, as pessoas estavam levando galinha para casa, isso que foi o mais legal, porque as pessoas se apegavam, a gente acabava se apegando mais às aves do que elas a gente e algumas pessoas inclusive levaram, mas as que a gente utilizou que ficaram foram viver numa chacra próxima ao local onde aconteceu o primeiro Tito em Teto. Ah, que bacana, eu conheci algumas pessoas que participaram da primeira edição e os feedbacks foram sensacionais, a única parte ruim é que havia acabado o evento e eles tinham que ir embora, esse era o argumento das pessoas que participaram. Então, é isso mesmo, essa é a experiência que a gente tentou criar, porque essa foi a experiência que eu tive de realmente acaba o oitavo dia e você não sente, você quer continuar porque é uma experiência tão intensa, tanto aprendizado e você sente que não é, por mais que seja bastante aprendizado, não é uma coisa que te sobrecarrega, que você não consegue absorver. Isso é o que é muito legal, é um momento onde você está aprendendo, aprendendo, aprendendo e realmente aprendendo, não é simplesmente informação que você não sabe como juntar depois ou colocar na prática. Então, isso é algo que eu acredito que seja bastante único e por isso marca tanto as pessoas, por isso as pessoas sentem que elas não querem sair ali daquela situação. a gente está falando dos benefícios da Chicken Camp, mas ela está prestes a acontecer em março. Então, como que estão as vagas, Dante, para essa edição? Porque eu vi que tinha vaga esgotada e como é que está o negócio? Então, a gente tem um número limitado de vagas, porque, obviamente, o espaço físico é limitado e o número de pessoas que a Terry consegue ensinar também é limitado, ela é uma pessoa. Eu vou estar ali ajudando, fazendo toda a tradução do evento, mas a instrutora realmente é uma. Então, a gente tem um número limitado. esse número ele é dividido entre pessoas que vão participar treinando a galinha diretamente e o que a gente chama de ouvinte, que são as pessoas que vão estar ali em volta, vão estar ali durante todas as aulas, vão estar do lado dos acontecimentos, aprendendo na hora, junto com todo mundo, mas que não vão estar treinando diretamente as galinhas. E as vagas para aqueles participantes que vão estar treinando com as galinhas, eram 20 vagas que já se esgotaram em setembro do ano passado. Ou seja, foi talvez um mês e meio, dois meses após o anúncio do evento. A repercussão do primeiro foi tão positiva que a gente já tinha gente esperando para que acontecesse novamente. E aí a gente tem as vagas para os ouvintes que a gente teve também no primeiro evento, acredito que cerca de 15 a 20 ouvintes, que são as pessoas que estão ali aprendendo, mas que não estão trabalhando diretamente com os animais. Quando eu participei do Chicken Camps, eu sempre fui ouvinte, nunca trabalhei diretamente com a galinha e da mesma forma eu consegui aplicar todas as técnicas, tudo o que está acontecendo com os meus cães no momento em que eu chegava em casa. O que muita gente às vezes busca, não, mas eu quero participar e eu queria treinar a galinha. É isso que eu queria argumentar para você. Obviamente, muita gente quer colocar a mão na massa, literalmente, mas como você mesmo falou que você participou da Chicken Camp como ouvinte, o que eu queria saber exatamente é quais os benefícios de participar de um evento como esse na condição de ouvinte, sem exatamente estar com uma galinha em mãos ali. O que é participar como ouvinte e quais os benefícios? Acho que essa é a pergunta. Tá, entendi. Participar como ouvinte, então, no caso, seria você participar de todos os exercícios, sendo que o encostar na galinha exclusivamente você não vai fazer. o que são todos os exercícios? O Chicken Camp ele é dividido em oito dias, como eu mencionei. Durante o processo inicial dos três primeiros dias, existe todo um processo de adaptação das galinhas e das pessoas para a ideia de encostar numa galinha. Tem todo o treinamento das pessoas de entender como funciona uma espécie diferente. E a maior parte desse treinamento não é feito diretamente com as galinhas. Então, e todo esse treinamento ele é dividido entre todas as pessoas. Então, todos os exercícios de timing, todos os exercícios de alimentação, todos os exercícios de observação, todos esses exercícios são feitos por todo mundo. Então, tem muito pouca diferença entre quem está treinando com galinha ou não. Para quem vai treinar sem galinha, o que eu vejo como benefício, pelo menos para mim, é o seguinte, quando você trabalha com um animal, imagina que, esquece a galinha, imagina que é um cachorro. e a gente tem 20 alunos e cada um tem um cachorro. E a pessoa tem que treinar esse cachorro a fazer algumas coisas. Cada cachorro é um indivíduo e cada treinador também é um, com as suas qualidades, com as suas dificuldades. E, quando eu treino um cão, o que vai acontecer é que eu vou ter os meus sucessos ou as minhas dificuldades, minhas frustrações e as minhas experiências vão estar limitadas àquilo, ao que eu consegui fazer com esse cão. O carinha que está lá do outro lado com o outro cachorro, o que aconteceu com ele, que dificuldade que ele teve, que sucesso ele teve, eu não vou ficar sabendo, a não ser que me contem depois, mas eu não vou conseguir presenciar realmente. O que o instrutor vai falar para ele, para ajudar ele, eu também não vou ter acesso da mesma forma, porque eu vou estar aqui concentrado no meu trabalho com o meu cão. Existem momentos dentro de Camp Camp onde uma pessoa é o centro e todo mundo ouve o que está sendo explicado para aquele? Sim, mas muitos momentos está todo mundo trabalhando ao mesmo tempo e daí eu acho que quando você não está trabalhando com a galinha, você tem a oportunidade de estar aprendendo de todas as pessoas, de todas as pessoas que estão treinando, que você consegue entender as dificuldades de todo mundo, você vê as formas que as pessoas tentam encontrar, soluções, você vê o instrutor-chefe ajudando cada um dos indivíduos e acho que por isso mesmo eu consegui tirar tanto do evento, porque eu consegui ver diversos aspectos, várias coisas que estavam tentando treinar, várias pessoas diferentes tentando treinar e aí nisso eu também conseguia me ver, porque eu conseguia reconhecer que dificuldade que eu também teria ou que facilidade que eu teria em uma outra situação. Então, acho que nesse aspecto fazer o curso como ouvinte é muito benéfico, é melhor até do que fazer com uma pessoa que está fazendo com uma galinha. Óbvio que quem está fazendo com a galinha tem a vantagem de encostar no animal, tocar, fazer, colocar a mão na massa diretamente. Isso é uma experiência que realmente você não tem como simular exatamente. Mas, no fim das contas, o Chicken Camp ele é um evento para você aprender sobre treinamento. Eu acredito que o percentual de pessoas que vão sair dali e vão continuar treinando galinhas é muito pequeno. A maioria realmente são treinadores de outros animais, mas a maioria é de cães. Então, se você treinou uma galinha, aquilo é uma experiência incrível, ótima, você vai ficar com aquilo guardado para sempre, mas o que realmente vai contar vai ser o que você vai levar disso para o seu treinamento de cães. E esse conhecimento você vai aprender colocando a mão na galinha ou não. Você também vai aprender portando ali e presenciando o que está acontecendo em volta. Perfeito, perfeito, Nath. Então, as vagas para colocar a mão na massa com as galinhas estão esgotadas desde setembro, que a procura foi muito grande, mas ainda tem a oportunidade da pessoa participar da Tiken Camp como ouvinte. E para essas pessoas que estão interessadas, Nath, qual que é o contato que a pessoa pode entrar em contato, com quem que ela entra em contato, tem algum site, algum endereço para me colocar aqui para as pessoas buscarem mais informação? Então, a gente pode colocar o endereço do site do evento na descrição do vídeo, mas vocês também podem escrever diretamente para mim ou para a secretaria que está organizando através do e-mail também, que no caso seria dante arroba dante.orgs.com sem o BR, só o ponto com ou pia arroba dante.orgs.com através do e-mail a gente também já pode encaminhar, direcionar direto ou então a pessoa entra no site que vai estar no link do site que vai estar na descrição e daí tem todas as informações em relação a datas, em relação a conteúdo, em relação ao instrutor também, a instrutora-chefe que é a Terry, como que funciona o pagamento e tudo mais, está tudo bem claro lá e a gente tenta ajudar o máximo as pessoas possível para que o máximo de gente consiga ter essa oportunidade. As vagas para quem está fazendo 100, ou seja, a vaga para ouvintes, ainda existem algumas, o pessoal também já, alguns já se adiantaram, mas para quem tiver interesse ainda existe essa oportunidade. Sensacional. Se você tiver dúvida também sobre a questão de hospedagem, pode falar com a Bia da gente mandar um e-mail para vocês que ela tem todas as orientações, ela consegue direcionar a pessoa da melhor maneira possível. Exatamente, a gente se preocupa bastante com isso, em fazer com que o evento seja uma experiência no geral muito boa para as pessoas. Então, não só a gente orienta em relação a como a pessoa pode fazer para encontrar acomodação, muita gente vem de fora para esse evento, então a gente indica os hotéis mais próximos ou tem opções de Airbnb, a gente também no primeiro ano teve uma opção para quem, por exemplo, tinha de fora e não tinha carro, então a gente fletou uma van especificamente para trazer as pessoas de um ponto da cidade de São Paulo até o local onde estava tendo curso, exatamente para facilitar, para que as pessoas tivessem a possibilidade de participar sem ter que estressar. O evento tem essa preocupação, o bem-estar e a boa experiência dos alunos é algo que para a gente é extremamente importante. E não só dos alunos, mas a experiência de toda a organização do evento, porque a ideia é que o segundo seja melhor que o primeiro devido a todo o aprendizado que teve. Exato, a gente busca isso, a gente busca crescer e evoluir, e aí vamos torcer para que tudo ocorra da melhor forma possível como ocorreu da primeira vez. A gente tem algumas coisas bem interessantes que são muito diferentes dos workshops que a gente está acostumado, as pessoas vão ter durante todo o dia acesso a café, bolacha, biscoitos, a gente serve o café da manhã no local também, então tem um ambiente muito agradável, o aprendizado realmente acontece porque é planejado para que a pessoa consiga se manter atenta e não se cansar, não ficar fatigada durante o dia e consiga então continuar acelerando o conteúdo. Para quem gosta e é fascinado por esse mundo de treinamento, mundo dos cães, mundo animal, é o lugar perfeito onde o assunto não vai faltar, né Dante? mas para a gente finalizar essa conversa para não entender demais, eu queria que você desse um conselho para essas pessoas que estão na dúvida se querem ou não participar, que estão naquela insegurança, qual seria o seu conselho para essas pessoas? Seguinte, eu até compreendo, óbvio, é um evento longo, né, onde as pessoas acabam tendo que comprometer uma série de coisas para conseguir estar lá, mas se você tiver a oportunidade de participar de um evento desse, é certeza absoluta que você não vai se arrepender. se você tiver a oportunidade de conversar com qualquer pessoa que já tenha participado de um evento como esse, você também vai ser convencido de que é algo que você tem que fazer parte, que você tem que aprender. Quando você participa de um evento como esse, você consegue perceber, não simplesmente, todas as técnicas que você já ouviu falar sobre o treinamento animal, sendo colocadas em prática com os animais que a gente vai estar trabalhando lá, mas você também consegue perceber ao final desses oito dias como todas essas técnicas de treinamento também foram aplicadas para fazer com que cada um dos elementos ali, cada uma das pessoas também fosse treinada a ser um treinador de animais melhor. Isso é algo que quem está ali consegue sentir, que todo o treinamento, toda a ideia de treinamento positivo, toda a ciência de treinamento, não só é aplicada nos animais e funciona, mas que também é aplicada conosco. A gente vai ter um instrutor que consegue fazer isso, a gente consegue reconhecer todas essas técnicas sendo aplicadas conosco mesmo e consegue reconhecer a eficácia disso, consegue reconhecer como a gente aprende, a gente continua querendo aprender mais, a gente gosta da experiência e isso faz com que a gente perceba, pô, se isso acontece comigo, eu quero que isso aconteça também com um aluno meu, seja um cão ou seja uma pessoa com quem eu estou trabalhando, isso é algo que é impagável e vocês não vão conseguir encontrar em nenhum outro tipo de curso. Ah, legal, Dante. Bom, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui batendo papo com a gente, compartilhando um pouco dos seus conhecimentos, desses projetos que são fundamentais para o crescimento da área aqui no nosso país. Muito obrigado, Dante. Obrigado a você pela oportunidade, a ideia é essa mesmo, é fazer a coisa crescer, é fazer com que cada vez mais gente tenha conhecimento e mais pessoas consigam ter benefícios dentro dessa área, sejam os clientes, sejam os treinadores, sejam também os animais. O conhecimento que hoje é o bem mais valioso que existe, né, Dante? Exatamente, é só. Bom, muito obrigado, então eu vou deixar na descrição do vídeo as informações do site da Chicken Camp, da Bia, para ajudar você, Bia. Como é que é o e-mail da Bia, Dante, só recapitulando? É bia.dantidogworks.com Certo, eu vou deixar aqui na tela também para facilitar. Não se esqueça de mandar um e-mail para tirar as suas dúvidas e a gente vai se falando, de repente a gente se encontra na Chicken Camp que eu esse ano vou participar, vou estar lá como ouvinte e espero ver você lá também. Dante, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?